Olá, muito bom dia! E estamos começando o Mundo Car Mais Show, o seu programa automotivo diretamente do maior shopping de carros do Brasil. A partir de agora, você vai conferir mais de mil opções para comprar o carro, o sonho da sua vida. Aproveite, o Mundo Car Mais Show já está no ar. O amigo está procurando a S10 modelo novo 2013. Fala com ele, Super Murilo, aqui da HM. Bom dia, Lufa. Bom dia, pessoal de casa. Essa S10 é uma 2013, completa a gasolina e esse carro custa apenas R$ 69,900. Bacana, hein, Murilão? Ao lado temos uma Journey. É isso aí, uma Journey 2012, ela é a top de linha, ela é uma RT, motor 6 cilindros, 7 lugares, completíssima para R$ 99,900. O Zafin, hein? Ideia Adventure 1.8 2013. Olha que carro lindo! Isso aí, você que procura um carro esportivo, essa Adventure, ela tem 11 mil quilômetros rodada. E ela é completíssima também, com ABS, airbag, roda, farol de milha, suspensão elevada. Esse carro eu consigo fazer R$ 49,900 somente nesse final de semana. É bom, hein, Murilo? Agora é um carro para a família, com espaço, conforto aqui, para viajar nas férias. Temos aqui uma C4 Picasso. É, essa é uma outra opção com 7 lugares. Ela é uma 2008, completa, esse carro automático, ABS, airbag, roda, farol de milha. Completaço? Completaço. Apenas R$ 49,900. Site telefone da H&M? 3024-4848 ou acesse o site www.hmveículos.com.br. Muito bem, agora vamos de Chevrolet. Agile LTZ 1.4, completíssimo, com ABS, airbag, roda de liga, farol de milha. Esse carro tem apenas 15 mil quilômetros. É bom demais. Por R$ 37,900. Ele está bonzinho. Carro esportivo aqui na H&M, sim, traz um Veloster 2013 com teto. É isso aí, esse é o top de linha. Esse carro tem apenas 25 mil quilômetros rodado. Aí sim, hein? Você que procura um carro esportivo com baixa quilometragem, esse é o carro. Por apenas R$ 69,900. É bom demais. E tem mais uma opção aqui de Honda para você na H&M. Dá uma olhada neste Honda Fit 2014 com apenas... 12 mil quilômetros rodado. Ele é um top de linha EX 1.5. Esse carro eu consigo fazer R$ 59,900. Quilometragem dele? 12 mil quilômetros. 12 mil quilômetros. É o verdadeiro semi-novo aqui na H&M Veículos. Gostou? Vem para cá. H&M Veículos no Mundo Carma e Shopping, no seu Mundo Carma e Show. E aí, vai trocar de carro sem passar aqui? Não. Muito bem. Estamos na Big Car Automóveis com ele, que sabe tudo de carro e de ofertas para você. Bom dia, Edson. Bom dia, amigo Lufa. Bom dia, amigo da Big Car. Você que quer ser feliz, quer comprar um carro com boas condições, muito bom preço, é aqui. E nós começamos muito bem com este Malibu LTZ 2011. Exatamente, Lufa. Para você que procura um carro top de linha, Malibu LTZ, super completo, um carro versátil, o melhor custo-benefício do mercado. É um Chevrolet, é um top. Para você que quer, vem até a Big Car esse carro, nós temos uma oferta super especial. Vem aqui que, com certeza, nós temos uma ótima oferta para esse veículo. Ele está fazendo suspense, mais um carro luxuoso. Olha só, Sonata GLS 2.4. Exatamente, para você que procura um Hyundai, que conhece um carro top de linha e procura um carro de baixa quilometragem, ótima procedência, com certeza, esse é o carro certo para você. Vem até a Big Car, temos oferta especial para esse veículo aqui, para este fim de semana. Vem aqui que, com certeza, você vai levar o Sonata GLS transferido no seu nome por conta da Big Car. Para você que é exigente, que tal uma Mercedes C 180? Olha só, classique, hein? Exatamente, para você que procura, realmente, um carro excepcional. Diferenciado. Exatamente, é um carro diferenciado, de um único dono, baixíssima quilometragem, carro ano 2012, super top. Realmente, é uma ótima oferta também. Vem aqui na Big Car, traga o seu seminovo, temos uma ótima avaliação. Você compra, já leva na hora, financiamento aprovado em até 40 minutos. Você, com certeza, vai sair daqui de Mercedes. É bom demais, hein? Ah, mas eu queria um Corolla, um Altis, tem? Aqui na Big Car sempre tem, Lufa. Tudo que você procura, carros top, com baixíssima quilometragem, garantia de procedência, selo do mundo car, é aqui na Big Car. Só para você ter uma ideia, esse Corolla Altis é um 2014 somente com 10 mil quilômetros, Lufa. É tudo de bom, é show, é preço super especial. Recebendo o seu Corolla semi novo ou qualquer um veículo de outra marca com preço excepcional para você vir aqui e sair de Corolla Altis com baixíssima quilometragem. Com selo garantia de procedência, uma garantia dos lojistas do mundo car mais shopping. Big Car Automóveis no mundo car mais shopping, no mundo car mais show. Vem aqui e fala com o Edson. Peugeot 307 PEC 2009 com teto, só na RB Multimarcas. Vem aqui e fala com o Pacheco. Bom dia. Bom dia, bom dia, você está nos assistindo. É isso aí. Esse final de semana nós temos aí um 307, um PEC todo completinho, revisado, com garantia e procedência aqui na RB. Ó, viu só? E você que também quer entrar na linha SUV, nós temos um Kia Soul 2012, todo completinho, revisado e com garantia. Boa, Pachequinho. Vamos agora de Honda? Exatamente. Você que quer um carro sedã, um carro automático, confortável, nós temos aqui um 2007, um SI, revisado, com procedência, com selo de garantia e tudo, esperando aqui para este final de semana. Bacana, esportivo, bonito o carro mesmo. Agora vamos com uma opção de carro para a família. Olha só, Jetta Varian. É, exatamente. Você que gosta de um carro espaçoso, um porta-mala, nós temos um Jetta 2009, um carro de procedência, revisado e um preço excelente para este final de semana, tá, Ufa? Gostou? Vai ligando agora aqui para o Pachequinho na RB Multimarcas. Por favor, querido. Olha, você que está agora querendo nos ligar, ligue para o 4830349232. Também você pode acessar a gente no www.rbmultimarcas.com.br. E pode ligar para o meu celular também, 4891-414285. Vamos atender você. Muito bem. Muito bem, Pachequinho. Agora, mais uma opção agora de carro para a família também aqui, ó. Freemont. Olha só. Exatamente. Você que quer uma linha SUV, um carro todo de luxo, uma excelente marca, um carro de uma qualidade fora do comum, a RB também tem esse veículo para você. Importante também ressaltar, Ufa, que você também quer trabalhar com carros utilitários, carros picapes, carro de meio de transporte, fiorino, enfim, a RB também tem esse veículo para você. Tudo isso e muito mais na RB Multimarcas, no mundo caro mais shopping, no seu mundo caro mais show. Demorou? Vem para cá. Cadê papai? Açô. Sim, meus amigos. Estamos na Mastercard Multimarcas. Ô, Lissão, o que está acontecendo aqui? Lufa, essa equipe da Mastercard Multimarcas está aqui reunida hoje para mostrar que o cliente que comprar um carro com a gente vai ganhar uma bola da Copa, uma bola da FIFA ou bicicleta. 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 É a Mastercard, Lufa, ajudando com a mobilidade urbana. A gente vende o carro, sabe que faz um trânsitozinho, mas também a gente dá a bicicleta para o cliente fazer o esporte, fazer o exercício e também aliviar esse trânsito. Vamos de ofertas. Vamos de ofertas. Lufa, lembrando que a gente cobre qualquer oferta aqui na Mastercard, que é a garantia de três meses, a gente dá uma garantia mais esticada integral nos primeiros 15 dias do carro. E, além disso, ligou para cá no 3034-9494 ou no meu celular particular que eu vou te atender, 48-9167-8281. Muito bem, ele lembrou do telefone. Vamos de Fox. Fox, Lufa, 2014. O carro é impecável, praticamente zero quilometragem, abaixo de 15 mil quilômetros, completo com airbag, ABS, som. E é o seguinte, esse carro vai para 34,900 preço para hoje. Nós temos, além disso, Fox 2006, 2009 completo e 2014 branco, vermelho, preto. Rosa, de tudo quanto é cor, agora nós vamos com o Ricardão. Temos aqui um Gol. Isso, vamos de Gol 1.6, 2014, 22 mil quilômetros rodados. Esse carro está para 37,900 preço no final de semana, com o tanque cheio e transferência. E aí, voz macia, o que temos aqui? Além da bike, Corsa Wind 1.098 para esse final de semana, 10 e meio, promoção relâmpago. É muito bom, Santaninha. Agora vamos com quem? Camarãozinho de bicicleta. Bom dia, pessoal de casa. Bom dia, Lufa. Animado hoje? Vamos de Corolla XEI 1.8, completo, 2009. Carro para 46,900, Lufa. Automático? Só aqui, na Mastercard Multimarcas. E vamos encerrar sempre com aquele recado na maldição. Sim, Lufa, o recado é o nosso telefone 3034-9494 e o nosso site www.mastercard.sc de Santa Catarina. Mais nada, www.mastercard.sc.sc de Santa Catarina. Nossa equipe Mastercard te espera e você ganha a bola, ganha a bicicleta, a bola da Copa, a bola da FIFA. É uma loucura! Mastercard Multimarcas no mundo, o cara mais shopping. No seu mundo, o cara mais show, demorou? E aí, procurando uma Sportage 2008, que tal esta aqui, câmbio automático na Felipe Automóveis? Bom dia, Lufa. Bom dia, pessoal de casa. Olha essa Sportage. Uma 2008, câmbio automático, banco em couro, com preço imperdível. R$ 39,900 apenas, neste sabadão. Não pode. R$ 39,900, Lufa. Vamos com mais uma opção de caminhonete. Olha essa aqui, ó. Lufa, uma Santa Fé 2011, motor 3.5, já é câmbio 6 marcha, tração nas 4 rodas, carro de único dono, apenas R$ 83,900. Esta é uma 2011 para pessoas exigentes como você, meu amigo. Telefone da Felipe Automóveis? 3034-9292. O meu celular? 7812-5816. Maravilha. Agora vamos de Clio. Que tal este aqui, ó? Olha esse Clio Sedan. Clio Sedan 1.6, completo. Faço este carro hoje, R$ 22,900. Space Fox 2007, está aqui a sua. Olha esse carro, Lufa. Motor 1.6, completo, apenas R$ 26,900. Bacana. Opção de carro para a família. Mais uma aqui, ó. Olha só. Esta é especial. Esta é uma Kia Car em sete lugares. Câmbio automático, banco em couro, ar digital. Faço ela R$ 42,900. É bom demais aqui na Felipe Automóveis. Para você agora, que tal um Logan 2011? Olha só. Logan 2011 com ar e direção, R$ 23,900. Só hoje, aqui na Felipe Automóveis. Liga para o Wagner. Telefone? 3034-9292 ou 7812-5816. Bacana. Que tal um Peugeot na cor da moda, meu amigo? Este é um Peugeot 2012, tem 34 mil quilômetros apenas. Está carro completo, motor 1.4, apenas R$ 29,900. Gostou? Vem para a Felipe Automóveis, no Mundo Car mais Shopping, no seu Mundo Car mais Show. Demorou? Vem para cá. Honda Civic 2014, zero quilômetro, cheirinho de novo, só na 4x4 veículos. É isso? É isso aí, pessoal. Mais um sábado de super ofertas. E agora, com toda a linha Honda, zero quilômetro, pronta entrega. Temos aqui na 4x4, no Mundo Car. Tem um Civic, é um 14, é um LXR, um 2.0, completíssimo. Pronta entrega para você que procura o Honda zero quilômetro. Gostou? Tem mais? Tem hoje também, Lufa, um Vectra 2011. É um modelo elegância com câmbio automático, preço especial neste final de semana. É bom, hein? Camionete a diesel, temos? Temos sim, Lufa. Tenho hoje uma L200, é um modelo outdoor cabine dupla 2010, câmbio mecânico, com apenas 75 mil quilômetros. Preço especial neste final de semana de junho, para você que procura uma caminhonete com qualidade e garantia. Vamos de site, telefone, dá 4x4 para você que está em casa. 4x4veículos.com.br, 3247-5229. Ligue agora, aprovamos seu cadastro por telefone. Vamos de Tucson 2012, olha só, Ren. Exatamente, é uma GL 2012, câmbio mecânico, com apenas 30 mil quilômetros. Garantia total Hyundai, preço especial neste final de semana. É bom demais. Vamos de ideia, Essence 1.6. 2013, Lufa, completíssima, airbag ABS, dual logic, com apenas 6 mil quilômetros. É uma Essence 13 com 6 mil quilômetros, com garantia total. Bacana, Jones, Corsa Wind 2002, 4x4. Para você que procura um Corsa, 1.04 portas, com vidro elétrico e ar-condicionado, eu tenho um aqui com revisado, garantia total 4x4, preço especial R$ 14.900. 2002, quatro portas com ar-condicionado. Um brezo bomba brima. Agora sim, Honda Fit zero quilômetro. Cheirinho de novo aqui na 4x4veículos. Esse é o modelo novo, é 2015, versão EX, CVT, completíssimo, todo mundo aguardando o lançamento da Honda desse ano. E nós temos aqui na 4x4, pronta entrega, 2015, CVT EX, completíssimo, para você sair de Honda zero. Aqui, na 4x4veículos no mundo Carma e Shopping, no mundo Carma e Shopping. E aí, vai trocar de carro sem passar aqui? Muito bem, agora vamos falar de um assunto sério, que é o selo garantia de procedência, que só os lojistas do Mundo Car oferecem para você. A meu lado, o Felipe, proprietário da Procalto, que vai trazer mais detalhes. Bom dia, Felipe. Bom dia, Lufa. O selo de garantia de procedência, ele é aplicado em todos os veículos que adentram o piso automotivo, aqui no mundo Carma e Shopping. O que é importante explicar para o pessoal de casa? Nesse serviço, a gente faz a análise estrutural do veículo, a gente olha todos os pontos de identificação, se o veículo possui algum tipo de avaria, qual o grau da avaria, e dependendo do tipo de reparo, esse veículo não pode ser vendido dentro do shopping. Então, os veículos têm um controle, têm um padrão de qualidade. Além da análise estrutural, a gente verifica as informações como chassi, motor e etiqueta de gravação. No chassi, em mais detalhes, a gente verifica se existe algum tipo de gravação por sobreposição, se não tem nenhum tipo de alteração, é feita uma análise que contempla todos os padrões habituais do fabricante, como morfologia, profundidade de gravação. Se tiver alguma divergência, é informado a loja, a loja solicita algum tipo de correção, junto ao fabricante, alguma carta laudo, algo do gênero, para então poder comercializar o veículo aqui dentro do mundo Carma. Da mesma forma, essa análise é feita na numeração do motor, se não possui nenhum tipo de abrasivo ou lixamento na superfície, se a morfologia respeita os padrões habituais do fabricante. Caso tenha alguma troca de motor, alguma substituição, algo do gênero, da mesma forma, a gente vai identificar esse detalhe, vai repassar para a loja, a loja vai providenciar a correção e, tendo corrigido, adentro do piso automotivo. Isso tudo é feito aqui na Procalto, né, Felipe? Fala um pouco da Procalto para nós. A Procalto é uma empresa especializada em vistoria e perícia automotiva. Hoje, credenciada pelo Denatran, trabalha também em parceria com o Detran nas vistorias de transferência. Então, para o pessoal de casa, é importante dizer que a gente pode vender o serviço de vistoria cautelar, que é um serviço particular, específico para a identificação do veículo, como ele pode também optar por uma empresa privada para fazer a vistoria de transferência, assim como ele faz hoje no órgão de trânsito. Nós temos duas unidades, uma localizada em Palhoça e São José, telefone de contato, unidade de São José, 48 3035 6624, e o telefone de unidade de Palhoça, 48 3033 6666. Mais informações, a gente pode se informar através do nosso site também, www.procalto.com.br. Maravilha! Selo garantia de procedência é um assunto sério. E só os lojistas do Mundo Car oferecem para você. E o Mundo Car Mais Show continua! Sim, agora estamos na Macedo Veículos com essa figuraça. Bom dia, meu querido! Bom dia, Lufa! Tudo bom? Tudo jóia! Vamos começar as ofertas dessa semana? Palio e Candy 1.4 ELX, top carro família. Esse carro está saindo por R$ 23,900, Lufa. Aí sim, hein? Vamos agora de EcoSport. É isso aí! Ford EcoSport 1.6 Freestyle completa. Esse carro está saindo por R$ 34,900. Ele está bonzinho! Agora vamos de Fiat! Fiat Palio 1.6 Sport, top de linha, Lufa. Para quem é detalhista, esse carro está saindo por R$ 34,900. Ele quer vender para você. Agora que tal este Ford Fiesta na cor da moda, meu amigo? Esse aí Ford Fiesta 1.6 completo, tá? Esse carro está saindo por R$ 25,900. R$ 25,900. Vamos de Peugeot? Ah, que tal esse 2010 aqui, ó? Esse aí, Peugeot 2010 XR 1.4 completo. Esse carro está saindo por R$ 23,900, Lufa. Ele está bonzinho! Carro do momento! Gol 2010! Também na cor da moda! Gol 2010 1.0 completo. Esse carro está saindo por R$ 25,900, Lufa. Gostou? Então vamos ligando agora aqui para Macedo Veículos e acessando o site. www.macedoveículos.net Telefone da Macedo 3034-9444 Maravilha! Agora vamos de carro também para a família. Maior bagageiro da categoria Siena 2010. Siena 2010 1.0. Único dono, quilometragem baixa, transferência de brinde somente nesse final de semana. Esse carro está saindo por R$ 23,900, Lufa. Bacana! Vamos de Clio 2007 1.0. Esse carro não é completo, Lufa. Está somente R$ 16,900. Bacana, bacana! Agora para fechar com chave de ouro, meu querido Ednei. Vamos lá! É um Peugeot 1.0 2004 com vidro elétrico, desembaciador, limpador, trave e alarme. Esse carro está saindo por R$ 13,900. Eu falei R$ 13,900, Lufa. Tudo isso e muito mais aqui, na Macedo Veículos, no Mundo Karma Shopping, no seu Mundo Karma Show. Demorou? Vem para cá! Sim, meus amigos, estamos na Madrecar Multimarcas. E se você estava procurando o Uno, acabou de achar. Sim, aqui está o seu. Este é um 2013 completo airbag mais ABS de R$ 30,900 por apenas R$ 29,900 Lascas. Uno 1.0 4 portas 2013, aqui na Madrecar Multimarcas. Vamos agora de Renault Sandero 1.0 Expression. Sim, este é um 2014. Atenção, completo, mais airbag ABS, som original de fábrica, com apenas R$ 17,000 quilômetros. Garantia de fábrica Renault. Sim, carro verdadeiro, semi-novo, estado de zero. Hoje, aqui na Madrecar Multimarcas, por apenas R$ 34,900 Lascas. Gostou? É? Bacana, tem mais. Vamos de Siena. Sim, Siena 1.0 Fireflex 2012. Bonita cor, sem o maior bagageiro da categoria. Hoje, hein? De R$ 30,900 por R$ 28,900 Lascas. Tem mais? Sim, tem. Vamos de Ronda. Que tal este City 1.5 LX 2010, completasso de tudo, de R$ 41,900 por R$ 39,900. Detalhe, com IPVA 2014, pago. Ah, que bacana. Vamos agora de carro para a família. Olha que conforto para viajar com segurança nas férias de julho. Ah, gostou agora, hein? Este aqui é um Citroën C4 Picasso 2010, completo, automático, ABS, airbag, vai tudo junto. De R$ 54,900 por R$ 51,900 Lascas. Gostou? Ah, mas eu queria uma captiva. Tem. Que tal esta aqui, ó? A Reclose nesta nave. Sim, aqui temos uma captiva Sport. É uma 2.4, exatamente, 2.4, completaça com ABS, airbag, computador de bordo, automática. Hoje, aqui na Madrecar Multimarcas, R$ 65,900. Telefone 3343-333-7811-5650. MadrecarMultimarcas.com.br No Mundo Car Mais Shopping, no seu Mundo Car Baixou. E aí, vai trocar de carro sem passar aqui? Opa! Sim, meus amigos, estamos na Pemavel Veículos e o nome dele é Rua. É isso? Liga pra mim, eu sou o Juan. Um abraço, pessoal. Gente, vamos comprar um carrão? Boa! Vamos de promoção? Vamos ao que interessa, Lufo? Vamos! Aqui tem E30 2014. Tem 12 mil quilômetros. Carro diferente. Na Pemavel tem, gente. Vem pra cá. Promoção? 72,900. 12 mil quilômetros. Vem pra cá, gente. Bombreza, Babrima. Vamos agora de Ford K 2011. Ford K 2011. Esse carro tem direção hidráulica, vidro elétrico, trava e alarme. Promoção? 20,900. Esse carro tem só 20 mil quilômetros. Novinho, maravilhoso o carro. Bacana, hein, Ruanito? Agora vamos de Peugeot? Peugeot 207. Esse é sedã. É o Passion 1.4 completo. É isso aí. Promoção pra hoje? Vou fazer 28,900 esse carro. Ele está bonzinho. Ele quer vender demais. Agora sim, Gol 2012 na Pemavel Veículos para você. Gol 2012 1.0 completinho. Prata. Carro maravilhoso. Promoção? 28,900 também, Lufa. Bacana, hein? Agora close neste carro, Arizinho XTR. É um C3, o carro das mulheres? O carro das mulheres, C3 XTR 2010, direção elétrica, motor 1.4. Maravilhoso o carro. Banco de couro, inclusive. Promoção? 29,900. Esse é só na Pemavel. Tá bom, hein, Ruanito? Vamos de Renault? Renault Logan 2009. Um baita de um porta-mala. Vem pra cá, gente. Vou fazer uma promoção nesse carro. 19,900. No mês da Copa. Bacana, bacana. Vamos no telefone e site, Ruanito, para quem está em casa. Acessa lá, gente. Pemavel.com.br. Ou liga pra gente aqui, 3034-9223, 9183-3475. Liga pra cá, eu vou te atender. Ó, bacana, hein? Agora sim, vamos de carro também para a família Honda. Honda Fit. Fit. 2013, câmbio automático. Bacana, hein, Ruan? 48,900, para não ficar enrolando muito. Carro maravilhoso, bem novinho. Bacana. Mais uma opção de Peugeot, este com teto. Peugeot 307, 1.6, presence pack. Teto solar, roda de liga leve, carrão também. Vem pra cá, gente. Vou fazer uma promoção nesse carro pra hoje. Vou fazer 37,900. Bacana. Vem aqui na Pemavel Veículos, fala com ele. O nome dele é Ruanito Oscar. Mais uma vez, site, telefone. Pemavel.com.br Ou liga pra gente, 3034-9223. Estamos prontos para fazer um ótimo negócio pra você. E a melhor avaliação é na Pemavel. Mais de 150 ofertas. Pemavel Veículos no Mundo Car Mais Shopping, no seu Mundo Car Mais Show. Demorou? Vem pra cá. Sim, ele está de volta depois de longas férias, com energias renovadas e ótimas ofertas pra você. Bom dia, Aldo. Bom dia, cliente. Bom dia, Lufa. É isso aí. Vamos voltar bem. Muito bem. Você que está em casa, vem aqui no shopping, venha nos fazer uma visita. Vou fazer um ótimo negócio pra você. Vou pagar bem no seu carro. Voltou entisicado. Nós começamos com? Um Peugeot 2010, Presence Pack, com teto. O carro é novo, quatro pneus novos. Com certeza, o carro bem inteiro. Pra 32.900 reais. Bacana, hein, Aldinho? O que mais? É isso aí. Eu tenho uma Doblô 2012, 1.8, Adventro. O carro é bem novo, tá? O carro tem seis lugares. Você que está procurando um carro grande, esse carro eu tenho aqui no shopping, tá? Final seis. O IPVA desse carro já está pago pra 53.900 reais. Aqui na Prisma Veículos e não para, tem mais? É isso aí. Eu tenho um Siena 2011 EL 1.0 completo. O carro tem 45 mil quilômetros rodado pra 26.900. Bacana, Aldo. Agora vamos de carro para a família. Aqui está a sua Grand Tour. É isso aí. É uma Grand Tour 2008 automática. O carro tem 85 mil quilômetros rodado. Os quatro pneus são novos, tá? O carro daqui é um carro bem inteiro. E esse carro, ele tem o preço. 29.900. Boa. C3 com bancos em couro. Na Prisma tem. C3 2011 1.6. Esse é o exclusivo. Solares. Teto. Automático. O carro tem 25 mil quilômetros rodado. O carro ainda está na garantia. Verdadeiro semi-novo. Verdadeiro semi-novo, tá? Carro bem novo. Pra 34.900. Gostou? Vai ligando aqui agora pra Prisma Veículos e fala com o Aldo. 3094 6694. Muito bem. O que mais, Aldinho? Eu tenho um Corsa 2012 1.4 completo. O carro tem 37 mil quilômetros rodado, tá? O carro bem novo. Pra 26.900. Boa. Aqui é mais uma opção de Peugeot. Que tal esse aqui, ó? Eu tenho um Peugeot 2009 1.4. Ele é o XRS completo. Pra 23.900. Legal, bacana. Fiesta 2010 na cor da moda. Fiesta 2010 completo. Quatro portas pra 24,5. Tudo isso e muito mais aqui na Prisma Veículos no Mundo Car Mais Shopping. No seu Mundo Car Mais Show. Liga pro Aldo. Eu tenho certeza que você encontrou o seu carro. Se perdeu algum detalhe, acesse agora mesmo. mundocarmaishopping.com.br O Mundo Car Mais Show fica por aqui. Mas eu espero você sábado que vem. Forte abraço. Valeu. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho